Você sabe quando é que esse vazio vai sumir? Não é quando você levantar a mão na igreja, você que não é evangélico Porque talvez já disseram isso pra você também Aceite Jesus e esse vazio que está dentro de você vai desaparecer Não é bem assim Você sabe que não é bem assim Então por que a gente fica falando isso pras pessoas se a gente sabe que não é assim? Existia uma mulher chamada Ana Serva do Deus autista Esposa de Alcana Que tinha uma rival chamada Penina Naquela época o homem poderia ter várias mulheres E Alcana tinha duas Ana e Penina Só que a Bíblia diz que Alcana amava a Ana Era comum O problema de Ana não era o fato do marido ter outra mulher Porque na época era tolerável O problema de Ana, o vazio de Ana Ela mesmo diz Eu sou uma mulher atribulada de espírito Eu sou uma mulher cheia de tristeza Ela tinha um sonho Ela tinha um sonho Ela tinha um desejo forte dentro de si Algo que só Deus poderia realizar Aleluia Aleluia Eu tenho um DVD de sucesso Eu sou um sonho de cantor evangélico Me ungiram a evangelistas Temos sido instrumentos de Deus para ganhar almas no Brasil e no mundo Mas está faltando algo aqui Mas está faltando algo aqui Eu tenho um sonho Que só Deus pode realizar E eu não tenho vergonha de mostrar essa tristeza Como diz o apóstolo Paulo Paulo disse Paulo tinha algo dentro dele também Com Paulo ainda foi mais complicado Porque Deus resolveu não realizar o sonho de Paulo Paulo disse Eu tenho um espinho na carne Eu tenho algo que eu gostaria que Deus fizesse por mim Eu já orei três vezes E ele disse não Só que eu creio que no meu caso e no seu caso Como no caso de Ana Vai chegar o tempo que Deus vai querer fazer isso Mas é necessário O entendimento cristão melhor A gente precisa sair da linha de hipocrisia Precisamos ser servos de Deus De verdade Precisamos chamar Deus no canto Coloca a deda assim Deus, senta aqui meu senhor Porque eu preciso te falar a verdade Eu vou parar de ser hipócrita Eu vou parar de levantar a minha voz Oh meu Deus Eu estou E está tudo maravilhoso Não está maravilhoso nada Deus quer ouvir um clamor sincero Ele fala no livro de Gênesis Eu conheço a aflição do meu povo Só que ele quer ouvir Poxa, a gente precisa parar De mentir para Deus Porque Deus não é idiota Ele é pai Ele é bom Ele é maravilhoso E só tem ouvir a verdade Adão pecou Eva pecou Aí Deus desce E vai no paraíso atrás dos dois Adão Cadê você? Eva Quando Deus os encontra Deus pergunta para Adão O que é que tu fizeste? Ele já sabia Mas só queria ouvir a verdade Deus só queria ouvir a verdade Você sabe qual é o meu grande sonho? Eu tenho alguns sonhos Mas você sabe qual é o maior sonho da minha vida? É ser tão espiritual Quando as pessoas pensam que eu sou Eu choro Eu tenho sensações de fracasso Me sinto sozinho Às vezes o vazio aqui dentro bate mesmo Aí eu quando ouço as pessoas falando Ah, Jesus O vazio, irmão O vazio só vai sumir Depois que nós assumimos Uma verdadeira identidade cristã E Deus tiver a oportunidade De realizar esse grande sonho Que você tem aí dentro do seu coração Esse vazio só vai sumir Quando você começar a viver A história que Deus escreveu para a tua vida Porque aceitamos Jesus muitas vezes Mas continuamos vivendo A história que nós queremos viver E o que é pior Às vezes a história que o diabo escreveu Mas eu só disse Você quer ver uma coisa? Quando um ungido de Deus Pega um microfone Para jogar uma igreja de encontro a outra Ele está vivendo A história que Deus escreveu para a vida dele? Quem é que está escrevendo essa história? Quando o crente batista fala mal de assembleano Quando o assembleano fala mal de batista E quando junta a assembleano de batista Para falar mal de Deus e amor E quando Deus e amor fala mal do adversário Quem é que está escrevendo essa história? É Deus É por isso que o vazio ainda está aí É necessário viver a história Que Deus escreveu para nós Jesus me falou um dia desses Uns três meses atrás Que vai me contar um segredo Imagina Deus chamar um homem Para contar um segredo Eu estou temendo Eu estou sentindo medo Porque talvez o meu corpo não aguente A minha mente não suporte Porque o meu coração falha tanto Satanás todos os dias tenta me convencer Que eu devo viver Que eu devo viver uma história Diferente da história que Deus escreveu Porque Satanás já percebeu Que Deus está gerando A minha grande vitória A vitória que vai chegar na minha vida No ano que vem Deus falou comigo Se Jesus não volta A vitória que vai chegar na minha vida A vitória que vai chegar na minha vida